Mas, eu acho que podemos pensar em ser campeões da WWE. Uou, 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 espera aí. O que você está falando, cara? Vocês acham que vão ser campeões? Vocês querem ser campeões? Como se atrevem? Por que vocês vieram aqui, Brabos? Por que? Mano, você estava falando sobre os Glasbros, os Glasbros não são uma coisa, vocês não são um time. Eu quero dizer, vocês são amigos. Só porque vocês ganharam um combate, podem vir aqui e querem pensar em títulos já? Não, não é, não funciona assim. Olha, nós somos aqui dominantes, dominamos a divisão há muito tempo. Ah, vocês não estão nem começando como dupla, vocês já querem ser campeões, vocês não sabem o que é. Você tem que seguir nossos passos, nós sabemos de tudo. Olha, eu sei como vamos solucionar esse problema. Olha, você e o McIntyre, semana que vem contra o New Day. E nós mostramos para vocês que não estão prontos. Porque nós vamos voltar a ser os campeões de duplas. E aí? Drew, eu respondo. Vamos lá, nós aceitamos. Tudo bem. Conseguimos, vamos lá. Nós dois conseguimos. Olha aí, Roberto. Ele já está marcando o combate sem nem perguntar o Drew McIntyre. Será que o McIntyre vai aparecer na segunda que vem?